Não era ela, foi que eu deveria amar Quanto tempo eu perdi com esse amor de bosta Quantos contatos perdi, mas tô solteiro agora Tempo pra recuperar, eu tenho de sobra Filme de terror pra minha ex batendo na minha porta Na minha porta Quanto tempo eu perdi com esse amor de bosta Quantos contatos perdi, mas tô solteiro agora Quanto tempo eu perdi com esse amor de bosta